Xipalapala Info, edição 28 de março Em 2023, na cidade da Beira, em Sofala, foram diagnosticados 4.037 casos de tuberculose, segundo informou o administrador do distrito da Beira, José Motoroma, citado pelo Jornal Notícias. Destes casos, 329 são em crianças de 49 de tuberculose resistente. De acordo com o administrador, a tuberculose representa uma grande preocupação para o setor da saúde, sendo uma das principais causas da mortalidade global. A automedicação e o uso de medicamentos tradicionais para aliviar os sintomas da conjuntivite hemorrágica pode aumentar o risco de complicações da doença e até mesmo resultar em perda da visão. O alerta foi feito pelo diretor provincial de saúde da Intete, Alex Bertil, em entrevista à Rádio Moçambique. Bertil assegurou que a conjuntivite hemorrágica é tratável nas unidades sanitárias. Os integrantes dos aceleradores juvenis das Rádios Comunitárias de Monapo, Lulute, Murrupi, na província de Nampula e da Rádio e da Rádio e Televisão Zambésia, uniram esforços para construir casas de banho, latrinas e fornecer produtos de primeira necessidade para apoiar idosos em situação de vulnerabilidade, como parte das atividades de intervenção social no âmbito do projeto Coragem, financiado pela USAID. Sabia que, quando um pai ou uma mãe é vítima de violência baseada no gênero, as crianças também se tornam vítimas? Mesmo quando as crianças não são agredidas fisicamente, elas sofrem as consequências das agressões que presenciam, seja em casa ou em outro lugar. Sendo assim, consideradas vítimas indiretas. Nesses casos, é necessário explicar à criança o que está a acontecer, forma calma e clara que o comportamento da pessoa agressora não é correto e é perigoso.